E você, Alvim, como é que tá sendo a vida de pai? Tá bem gostoso. Bem gostoso. Tá de brincadeira. Tá bem gostoso. Não, é porque o Alvim começou a falhar do filho dele e o... Falhar, né? Agora ele entrou na introdução alimentar, é muito maneiro ver. Papo reto, ele comendo abacate do restaurante foi engraçado. Mas a verdade é que o moleque segue um mal educado. Não fala com os outros até agora. Caralho, papo reto, Snob? Impressionante. Não. Ele tá no mesmo ambiente com as pessoas e não troca um oi. Não troca uma ideia. Ele viu o Alvim. Infelizmente, puxou o pai. Ele viu o Alvim no casamento dele. O Alvim desabou em choro. Ele também chorou? O moleque é mal educado, foda. Comigo ele foi muito simpático. Sempre ele veio com essa desculpinha. Comigo também. Não conseguiu falar ainda. Pra você ver, né, moeda, a pureza da criança, né? Às vezes os adultos são tão cruéis contigo. E uma criança. Que a pureza da pessoa... É uma pessoa... Como é que pode, cara? Eu sou namorado. Pô, tá ligado? Eu tentei me reintroduzir. Eu tentei! Aí você não pode falar essa frase, velho. Aí você levantou. Porra, aí foi foda, velho. Como que você faz isso? Porra, velho. Porra, cara. Pelo amor de Deus, Chico. Porra. Acordei a mão da pessoa que se berra. A culpa é chica. Caralho, cara. Deixa ele se reintegrar. Caralho, é foda, mano. Você não quer. Você não quer, cara. Porra. Caralho, mas quem não erra em 2023? Pelo amor de Deus, cara. Não, teto de vidro aqui. Não, teto de vidro aqui. Não, teto de vidro aqui.